Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao programa Curiosidades Bom galera, esse é o programa Curiosidades e hoje veremos, hoje veremos É... imagens de projetistas que fizeram merda Por que projetista? Eu ia falar de exame de interiores Mas também pode ser arquiteto Então, eu pesquisei aqui, eles não falam se foi feito pelo arquiteto Ou por desárea de interiores Ou pelo tiozinho da esquina ali, o Zé da esquina resolveu fazer essas cagadas Mas enfim, vamos chamar de projetistas Sendo ele profissional ou amador O tiozinho da esquina ali, vou reformar minha casa Primeira imagem Eu não entendi muito bem, parece que era um banheiro Foto de espaço, só com uma escada do lado Uma escada nada a ver, totalmente inclinável Aqui é uma questão de espaço, né? Rapaz, deve ser pequena essa casa pra ter feito isso Meu Deus do céu Pula, pula, próxima imagem Aqui pôs uma grade Não entendi o porquê da grade Aqui tem uma grade, talvez de enfeite Não entendi Talvez tinha um buraco, foi tampado, deixaram a grade Não entendi, mas enfim Próxima imagem Ah, essa daqui é uma cagada Eu também, deu uma sacada dentro de um corredor Esse é o projetista descolado Eu sou descolado, tenho novas ideias É, não entendi o porquê, mas enfim Faz parte Não tá feio, tá estranho Isso daqui tá parecendo um corredor de faculdade Hum, se for um corredor de faculdade Moradia de faculdade É até aceitável Deve ser uma zona Hum, sardade Próxima imagem Isso daqui certamente é um brasileiro, né Quebrou a parede pra colocar uma TV de tubo 29 polegadas Cara, mas se o fundo é outro quarto, é até aceitável O que não pode é ser numa área, né Que pega chuva só, nego Quebra, entra na casa Hum, enfim Puta mano, isso é muito brega, velho Eu odeio plantas Cara, quer planta? Vai no jardim, vai na Amazônia Olha isso, o cara encheu de planta dentro do apartamento Que ridículo, velho Eu acho ridículo, velho Duas coisas que eu não quero ter em casa Planta e barzinho Porque isso dá merda Barzinho em casa dá merda Planta Dá merda Dá bicho E outra coisa Isso daqui tá parecendo um loft studio É um loft É pequenininho, cara Que não comporta nenhum cara Nossa, é brega Não, pá, pá, pá Cara, isso daqui é muito brega, velho Olha isso daqui Ele colocou o carpete seguindo a escada Que nem a escada Um degrau Por que tem esse degrau aqui do lado, velho? Nada a ver Ele encarpetou um degrau Pra chamar atenção Olha o meu degrau, olha Se ele pintasse de branco na corda parede Passava despercebido Não, colocou um carpete verde pra dar um contraste Ó, meu degrau Tá certo Próximo, acho Nossa O nego pede, né? Tem ninguém que pede pra se fuder, velho Olha isso Não, mas cedo ou mais tarde Essa chave vai cair Pode ter certeza Mano, olha que bizarro É um piso com ralo embaixo Cara, é muito bizarro isso, né, cara? Tudo bem, é um tom artístico Aplausos para a arte Adoro a arte Mas não Não Deixa eu cagar tranquilo, né? A merda já não sai Você é assustado? Como que a merda vai sair? Não tem como Hum Como você vai cagar com medo? Tem um buraco ali Aí o cu não abre mesmo Cara, essa eu não entendi O cara colocou aqui um mezanino O teu nome Um mezanino na sala Pra que, senhor? Ele puxou uns Sei lá Sobrou madeira Tive uma ideia Cara, isso daqui Tem cara daquele tiozinho aposentado Que acorda assim e fala Vou fazer uma escada Inventa essa merda Cara, o projetista que fez uma faculdade Jamais vai fazer uma merda dessa Mais nunca E isso é coisa de ver aposentado Certeza A casa é minha O que? A casa é minha As regras são minhas, né? Alguma coisa assim Enfim Nossa imagem Essa imagem eu não entendi É uma escada, né? É, é uma escada E detalhe Tá fora da porta, né? A porta tá aqui Esse cara tá aqui Eu não entendi também muito bem Eu acho que deveria ter uma outra entrada aqui, né? Eles mudaram a entrada Eu não entendi, cara Eu não sei Isso é coisa de americano Esse formato arquitetônico Aqui é americano Mas enfim Puta, mano Essa é pra acabar, hein? Essa daqui é top Aqui eu não sei se o cara subiu o piso Uma questão acústica Ou porque ele subiu o piso Não dá pra entender Mas esse vão aqui é top demais Pra você cair e tropeçar, velho Muito bom É fantástica Uma ideia fantástica Isso daqui eu não sei Se foi uma obra de arte Ou se choveu E devia estar zero grau Menos dez grau E aconteceu essa tragédia Ou pode ser uma obra de arte Por que não? É uma casa de praia O cara colocou uma estátua de gelo E tal Não sei Não explica aqui Só fala que é uma linda cachoeira Numa cozinha Não dá pra saber Mas enfim Essa daqui é uma cagada das cagadas Puta que pariu O banheiro é tão pequeno Que a porta não fecha Quer mandar Aqui tá fácil É só cortar a porta aqui Pronto Sem problema Meter a faca na porta e boa Cara, isso daqui é uma coisa de rico Olha bem Uma lareira Uma lareira E uma banheira na lareira Isso daqui é coisa de rico Tipo assim O cara tem uma casa muito grande Eu tenho espaço Caguei, sou rico Sou rico Minha sala é grande Foda-se O prão que eu quiser É estranho É estranho Mas é aceitável O cara é rico Ele faz o que quiser Com o dinheirinho dele Que nem aqui Ao contrário O banheiro é tão pequeno Que é uma escada Você desce a escada No meio da escada Tu para e lava a mão Aí continua descendo Dá aquela cagada Aí sobe a escada No meio da escada Tu lava a mão de novo E sai do banheiro É, que é Contraste Grande, pequena Exorbitante Fantástico É, acabou Cara, é sempre assim Vai ficando um bom acaba Puta que pariu Que merda Mas enfim Espero até gostar O que você já sabe Se inscreva Compartilha Tô jovem Deixar nos comentários Meu irmão Da semana que vem Um astronauta diz Que foto Puso da lua É farsa Próximo vídeo A lua Foi tudo falso Próximo vídeo Fui 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 Fui